Eu Vivi Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali O inimigo que fez de tudo, pra minha vida acabar Mas apareceu um homem, que estendeu a mão, para me ajudar Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu O meu coração batia forte, como quem diz É o fim, pensei, tudo está perdido Não aparece um amigo, que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando, dizer-me assim Não temas, eu estou contigo, sou eu teu amigo e vou te fazer feliz Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu Me deu Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu Me deu Me deu Me deu Música Fui no mundo procurando alegrar meu triste coração Todo passo que eu dava eu não sabia, era pura ilusão A verdade é que eu já havia deixado, meu Jesus, o eterno salvador O meu coração sangrava, eu chorava, pois o mundo me enganou Muitas vezes eu parava e pensava, até quando vou viver assim Mesmo estando em pecado, Jesus Cristo, tu olhavas para mim Pouco a pouco os pedaços eu juntei, e olhando pra Jesus me levantei E da lama do pecado desperrado, Jesus Cristo me ouve Jesus me disse assim, sou eu que tira as mágoas desse triste coração Liberte-te e arranco dessa triste solidão E curo as feridas que o mundo deixou Confesso que errei, muitas lágrimas rolaram Mas eu fui um vencedor No pó da cinza estábio o Senhor me levantou E uma nova vida com Jesus eu encontrei Fui no mundo procurando alegrar meu triste coração Cada passo que eu dava eu não sabia Era pura ilusão A verdade é que eu já havia deixado Meu Jesus, o eterno salvador O meu coração sangrava, eu chorava Pois o mundo me enganou Muitas vezes eu parava e pensava, até quando vou viver assim Mesmo estando em pecado, Jesus Cristo, tu olhavas para mim Pouco a pouco os pedaços eu juntei E olhando pra Jesus me levantei E da lama do pecado desperrado, Jesus Cristo me ouve Jesus me disse assim, sou eu que tiro as mágoas desse triste coração Liberte-te e arranco dessa triste solidão E curo as feridas que o mundo deixou Confesso que errei, muitas lágrimas rolaram Mas eu fui um vencedor No pó da cinza estábio o Senhor me levantou E uma nova vida com Jesus eu encontrei Jesus me disse assim, sou eu que tiro as mágoas desse triste coração Liberte-te e arranco dessa triste solidão E curo as feridas que o mundo deixou Confesso que errei, muitas lágrimas rolaram Mas eu fui um vencedor No pó da cinza estábio o Senhor me levantou E uma nova vida com Jesus eu encontrei Sobria-te e arranco Pai, eu estou aqui pra conversar contigo Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo E só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar Eu enri outra vez, mas quero acertar Pai, eu estou consciente de que não mereço Ter outra chance e tentar um novo recomeço Tu me conheces bem, sabes tudo de mim Nem preciso falar, só quero te escutar Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende Que queima em flama e me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção, quero renovação Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende Que queima em flama e me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção, quero renovação Pai, eu confesso que não era assim que eu queria Pai, eu tentei do meu jeito porque eu não entendia Que o que penso não, é o que tu pensas Que os meus planos não, são os teus planos Pai, eu me rendo diante da tua vontade Me quebra minha massa, me faz um vaso de verdade Tu me conheces bem, sabes tudo de mim Nem preciso falar, só quero te escutar Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende Que queima em flama e me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção, quero renovação Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende Que queima em flama e me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção, quero renovação Me dá uma nova unção, quero renovação Quando penso na antiga Galileia Que um dia na história apareceu Eu me lembro de um homem muito simples Que há muito tempo ali também viveu Nos mercados e templos das cidades Pelas vilas de homens ricos e plebeus Ele andava ensinando e pregando Era conhecido como um galileu Esse homem tinha seus olhos serenos Sua voz tocava fundo os corações Suas mãos curavam os pobres enfermos Que expulsavam as terríveis legiões Este homem que ressuscitava os mortos Maravilhas ele fez e ainda faz Na Galileia era um pobre peregrino Este ser divino é o príncipe da paz Galileu Eu vejo um mil de galileu Levando a cruz Pra salvar sofridos pecadores Talvez como ele Talvez como ele Que dissipara a escuridão com a sua luz Galileu Galileu Que no fogo Altário E os braços seus Por seu sangue derramado no padeiro Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Hoje em dia nós temos a alegria De vivermos na dispensação da fé De vivermos na dispensação da fé Deste homem que viveu na Galileia E se chamou Jesus de Nazaré Na Judéia iniciou seu ministério Espalhando a misericórdia Espalhando a sepente do perdão Para derramar em nós o refrigério Da sua maravilhosa salvação Galileu Eu vejo um mil de galileu Levando a cruz Pra salvar sofridos pecadores como eu E dissipar a escuridão com a sua luz Galileu Que no fogo Altário Abriu os braços seus Por seu sangue derramado no padeiro Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Galileu Eu vejo um mil de galileu Levando a cruz Pra salvar sofridos pecadores como eu E dissipar a escuridão com a sua luz Galileu Que no fogo Altário Abriu os braços seus Por seu sangue derramado no padeiro Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Galileu 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 Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Galileu Galileu Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Senhor Aqui estou com o teu vaso Quebrado Às vezes vacilando Mas sempre acreditando no teu perdão, no teu amor Na tua misericórdia Toma os pedaços do meu ser Toma os pedaços do meu ser Torna tudo novo, Pai Para mim Quando eu perdido E bem triste estiver Toma os pedaços Do meu ser Quero te seguir Por este caminho E dar meu coração Para teu louvor E quando os dias maus Vierem Despedaçar o meu ser Vem pra mim Toma os pedaços Do meu ser Toma os pedaços Do meu ser Torna tudo novo Para mim Quando eu perdido E bem triste estiver Toma os pedaços Do meu ser Quando penso No que passei Minha vida Foi tão ruim Eu tentei Tantas vezes Tantas vezes Ser feliz E ter Pra onde ir Mas agora que Jesus entrou A razão A razão Por que seguir Vem pra mim Toma os pedaços Do meu ser Toma os pedaços Toma os pedaços Do meu ser Toma os pedaços Do meu ser Toma os pedaços Do meu ser Torna tudo novo Para mim Para mim E quando eu perdido E bem triste E este véi, toma os pedaços do meu ser. Toma os pedaços do meu ser. Torna tudo no Jesus para mim. Quando eu perdido e bem triste estivesse. Toma os pedaços do meu ser. O que eu perdi? E este véi, toma os pedaços do meu ser. O que eu perdi? Por não aceitar meus próprios erros, rejeitei o teu afago e o calor dos braços teus. Caindo num abismo tão profundo, parecia o fim de tudo não tinha como sair. O inimigo preparou os laços para fazer em pedaços a minha vida e me destruir. Mas o Senhor quebrou os laços que ele fez, me fez livre outra vez e hoje canso feliz. Hoje sou guiado pela sua mão e é somente dele o meu coração. Se o inimigo se levantar contra mim, sete vezes cairá ao chão. E se alguém também tentou te destruir, perderá e vai ser derrotado. Por que que deu vitória a você e a mim? É Deus, é forte e está do nosso lado. O inimigo fugirá ao ver o brilho desta luz e você será abençoado por Jesus. O inimigo fugirá ao ver o brilho desta luz e você será abençoado por Jesus. Por não aceitar meus próprios erros, rejeitei o teu afago e o calor dos braços teus. Caindo num abismo tão profundo, parecia o fim de tudo, não tinha como sair. O inimigo preparou os laços para fazer em pedaços a minha vida e me destruir. Mas o Senhor quebrou os laços que ele fez, me fez livre outra vez e hoje canso feliz. Hoje sou guiado pela sua mão e é somente dele o meu coração. Se o inimigo se levantar contra mim, sete vezes cairá ao chão. E se alguém também tentou te destruir, perderá e vai ser derrotado. Porque quem deu vitória a você e a mim é Deus é forte e está do nosso lado. O inimigo fugirá ao ver o brilho desta luz e você será abençoado por Jesus. O inimigo fugirá ao ver o brilho desta luz. E você será abençoado por Jesus. E você será abençoado por Jesus. E você também, claro sim, abençoado por Jesus. E você será abençoado por Jesus. Amém Quero adorar aquele que fez tudo por mim E ministrar o louvor que vem do coração Quero adorar Quero adorar Adorarei ao Senhor Pois fez-me compreender Que na tristeza há motivos demais para cantar Eu louvarei Adorarei Seu nome cantarei Jesus até o fim O meu louvor se emprestará Na minha vida até o final Adorarei Comente coração És o motivo da minha canção Não me pergunte se onde vim Não me importa para onde vou Jesus Meu guia Minha história E eu te ofereço Meu viver Senhor Senhor Quero adorar Aquele que fez tudo por mim E ministrar o louvor Que vem do coração Quero adorar Quero adorar Quero adorar Adorarei ao Senhor Pois fez-me compreender Pois fez-me compreender Que na tristeza há motivos demais para cantar Eu louvarei Eu louvarei Adorarei 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 Seu nome cantarei Jesus até o fim O meu louvor se emprestará Na minha vida até o final Adorarei E de coração És o motivo Da minha canção Não me pergunte se onde vim Não me importa para onde vou Jesus Meu guia Minha história E eu te ofereço Meu viver Senhor O meu louvor se emprestará O meu louvor se emprestará Na minha vida até o final Adorarei De coração És o motivo Da minha canção Não me pergunte se onde vim Não me importa para onde vou Jesus Jesus Meu guia Minha história Eu te ofereço Meu viver Senhor Meu viver Senhor Meu viver Senhor Meu viver Se eu tivesse que contar as noites negras Da minha vida E as horas que eu tive que partir Sem despedida Se eu tivesse que mostrar as cicatrizes E as feridas E as feridas Perderia toda lágrima dos olhos Em forma de brisa Cara, você não conhece O lado escuro Dessa vida não Cara, eu feri meu peito E rasguei E rasguei ao meio O meu coração Quantas vezes eu sorri Chorando por dentro Eu tive que quebrar correntes Demolir barreiras Vencer cachoeiras Pra ficar ao pé da cruz Oh pai Oh pai Oh pai Oh pai Eu venci Meu pai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Se eu tivesse que contar as noites negras Da minha vida E as horas que eu tive que partir Sem despedida Se eu tivesse que mostrar as cicatrizes E as feridas Perderia toda lágrima dos olhos Em forma de brisa Cara Cara, você não conhece O lado escuro Dessa vida não Cara, eu feri meu peito E rasguei ao meio O meu coração Quantas vezes eu sorri Chorando por dentro Eu tive que quebrar correntes Demolir barreiras Vencei cachoeiras Pra ficar ao pé da cruz Quantas vezes eu sorri Chorando por dentro Chorando por dentro Eu tive que quebrar correntes Devolir barreiras Vencei cachoeiras Pra ficar ao pé da cruz Eu consegui Eu consegui Eu consegui Consegui vencer Cara, você não conhece O lado escuro Dessa vida não Cara, eu feri meu peito Cara, eu feri meu peito E rasguei ao meio O meu coração Quantas vezes eu sorri Chorando por dentro Eu tive que quebrar correntes Demolir barreiras Vencei cachoeiras Pra ficar ao pé da cruz Quantas vezes eu sorri Eu consegui Chorando por dentro Eu tive que quebrar correntes Demolir barreiras Vencei cachoeiras Pra ficar ao pé da cruz Ooh Dizem C Conggio Compe' They serão CegÊ Dizem Dizem Quase sempre quando a batida eu me encontro Me refugiar depressa eu vou ao pé da cruz E de lá com a vitória certa eu me levanto Se resposta ao aflito nunca volta de Jesus Inimigos meus não sabem qual é o meu segredo Homem de que forma eu sempre sou um vencedor Apesar dos meus fracassos muitos deles não sabidos Conhecidos sem detalhes pelo meu Senhor Se julgado e condenado pelos homens Ou se eu derrotado eu já estaria, assim seria Ainda bem que me conhece intimamente É o meu Deus E apesar de tudo estar comigo todo dia Se julgado e condenado pelos homens 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 Eu não podia deixar de convidar um grande cantor Um grande cantor gospel Marcos Antônio O negrão abençoado Quase sempre quando abatido eu me encontro Bate palma pra Deus aí Me refugiar depressa eu vou ao pé da cruz E de lá com a vitória certa eu me levanto Se resposta ao aflito nunca volta de Jesus Inimigos meus Inimigos meus não sabe qual o meu segredo Como indica e forma eu sempre sou um vencedor Apesar dos meus fracassos muitos deles não sabidos Conhecidos Conhecidos sem detalhes Feito meu Senhor Se julgado e condenado pelos homens Se eu derrotado eu já estaria Assim seria Ainda bem que me conhece intimamente É o meu Deus Que apesar de tudo estar comigo todo dia Se julgado e condenado pelos homens Se eu derrotado eu já estaria Assim seria Ainda bem que me conhece intimamente É o meu Deus É o meu Deus Que apesar de tudo estar comigo todo dia Aplaudam a Deus Aplaudam a Deus E viva o Pablo da Bahia Pablo João Irmão Irmã 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 E enclausurado eu não falo com ninguém Me recolhe em oração sozinho, ajoelhado Sinto o bálsamo suave aqui, surgindo o vento É preciso as vezes pra subir, descer primeiro E os caminhos do esquecimento conhecer Se deixar ser amassado pelo grande oleiro Ser ferido e humilhado pra exaltar do ser Quem sabe canta agora, vai! Se julgado e condenado pelos homens, fosse eu Derrotado eu já estaria, assim seria Ainda bem que me conhece intimamente É o meu Deus E apesar de tudo estar comigo todo dia Se julgado e condenado pelos homens, fosse eu Derrotado eu já estaria, assim seria Ainda bem que me conhece intimamente É o meu Deus E apesar de tudo estar comigo Todo dia Oh meu Pai Está comigo Deus te abençoe, Pabllo Deus te ilumine E essa Bahia maravilhosa Será que você já imaginou Como será que você já imaginou Quando você entrar no céu ao lado de Jesus Como será, será que você já pensou no que Ele vai te falar Quando olhar bem dentro dos teus olhos e disser teu novo nomear Valeu a Deus Valeu a vida Valeu a vida esperar Valeu a vida confiar E sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a vida obedecer E por Jesus E por Jesus E por Jesus aqui sofrer Naquele dia você vai dizer Meu Deus Valeu Será que você tem noção Do que pra você está preparado O que o olho não viu Ninguém jamais contou E a mente humana não imaginou E não há felicidade maior E não há felicidade maior Nem prazer que possa assim ser comparado Como tocar no rosto de Jesus Como tocar no rosto de Jesus E receber aquele abraço Valeu a Deus Valeu a vida Valeu a vida confiar Valeu a vida confiar E sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a vida obedecer E por Jesus aqui sofrer Naquele dia você vai dizer Meu Deus, valeu Será que você já parou pra pensar Que está tão perto este dia? É hora de se preparar e de sua vida santificar Jesus está voltando E a igreja vai viver o momento mais lindo da sua história Pois o céu está preparado, pronto pra cantar sua vitória Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a pena obedecer E foi Jesus a quem sofrer Naquele dia você vai dizer Meu Deus, valeu Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a pena obedecer E foi Jesus a quem sofrer Naquele dia você vai dizer Meu Deus Valeu, meu Deus Valeu, meu Deus Valeu, meu Pai Valeu, meu Deus 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 Estou acompanhando cada passo seu, de noite, noite e dia. Eu sou teu rei, teu criador, fui eu que fiz transformar tua fraqueza, Pra você não se acabar, eu sou teu Deus, eu sou teu Pai, Eis o motivo que me faz, nesse momento, de ti me aproximar. Na, 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 na. Senta aqui junto comigo e vamos conversar, Eu sei que você tem muito o que me responder, Todas as perguntas que nesse momento, eu quero te fazer. Será que durante toda a tua vida Tu fizeste algo para me agradar Não roubou e não matou e nem adulterou O que tens pra me dizer? A verdade é real e sei que dói demais Inocente e ocupado terei que julgar Você não imaginou que qualquer dia desses Me encontraria Se eu fosse pesar cada pecado que Cometeste e pensou que eu não vi Eu estou acompanhando cada passo seu De noite, noite e dia Eu sou teu rei Teu criador Fui eu que fiz Transformar tua fraqueza Pra você não se acabar Eu sou teu Deus Eu sou teu Pai Eis o motivo que me faz Neste momento De ti me aproximar Eu sou teu rei Aleluia Teu criador Teu criador Fui eu que fiz Transformar tua fraqueza Pra você não se acabar Pra você não se acabar Eis o motivo que me faz Eis o motivo que me faz Neste momento Meu filho te abraça Eu sou teu rei Eu sou teu rei Eu sou teu rei Eu não conto pra ninguém Ninguém precisa saber Do que faço Só do que deixo de fazer Minha vida é um livro aberto Nas mãos do meu Senhor Ele conhece a história Deste pobre pecador Se alguém diz que eu sou fraco Isto ele já sabia Pois comigo ele anda De noite, noite e dia Ele conhece os meus defeitos Sonda o meu coração Sabe quando estou errado Ou quando estou com a razão E muita gente fica a se perguntar Por que é que ele me tem tanto amor Eles criticam minha história Esquecendo que Jesus é o autor Somos filhos da glória Escritos com tinta de sangue Pela mão daquele que morreu Na cruz pra nos salvar Escolhidos Luz do mundo Sal da terra Somos o sabor Que dá gosto a este mundo mal Somos histórias de vida real E Jesus é o autor Eu não conto pra ninguém Ninguém precisa saber Do que faço Do que faço Do que deixo de fazer Minha vida é um livro aberto Nas mãos do meu Senhor Ele conhece a história Deste pobre pecador Se alguém diz que eu sou fraco Isto ele já sabia Pois comigo ele anda Ele conhece os meus defeitos Sonda o meu coração Sabe quando estou errado Ou quando estou com a razão E muita gente fica a se perguntar Por que é que ele tem tanto amor Eles criticam minha história Esquecendo que Jesus é o autor Somos filhos da glória Escritos com tintar de sangue Pela mão daquele que morreu Na cruz pra nos salvar Escolhidos Luz do mundo Sal da terra Sal da terra Somos o sabor Que dá gosto a este mundo mau Somos histórias de vida real E Jesus é o autor Somos filhos da glória Escritos com tintar de sangue Pela mão daquele que morreu Pela mão daquele que morreu Na cruz pra nos salvar Escolhidos Luz do mundo Sal da terra Somos o sabor Que dá gosto a este mundo mau Somos histórias de vida real E Jesus é o autor Jesus é o autor Jesus é o meu autor O teu autor da vida A nossa vida Meu Jesus Pra sempre vou te amar Senhor Pai eu vou bem E o Senhor como vai Tudo bem Quando vem por aqui E quando vai Ver o seu neto Que conhece o avô Pela fotografia Que a gente tirou Pai e a mamãe Mesmo com pouco estudo Mesmo com pouco estudo Terem dado a mim A educação Não se preocupe comigo Não corra o perigo Eu ando na luz Você me ensinou Seu filho vai Seu filho vai Estar aqui Pai Pai Meu velho pai Meu velho pai Diga a mamãe Pra ela não Se preocupar Que até aqui Deus não deixou Nada a faltar Pai eu vou bem E o Senhor como vai Tudo bem Quando vem por aqui E quando vai Ver o seu neto Que conhece o avô Pela fotografia Que a gente tirou Pai e a mamãe Como está Mande um beijo Pra ela E diga Pra ela Se cuidar Diga Que já não é moça Pra poupar as forças E ela Tenta descansar Eu agradeço A Deus Por vocês existirem E serem o que são Mesmo com pouco estudo Terem dado a mim A educação Não se preocupe comigo Não corra o perigo Eu ando na luz Você me ensinou O que ame o certo E hoje de perto Eu sigo Jesus Pai Meu velho Pai O que você me ensinou Eu aprendi Se precisar Se precisar Seu filho vai Estar aqui Vai Meu velho Pai Diga a mamãe Pra ela não Se preocupar Que até aqui Deus não deixou Nada falta Até aqui Deus não deixou Nada falta Bença Pai Deus abençoe o Senhor Pai É demais pra mim É demais pra mim Teu amor Sozinho dentro do meu quarto Estou a meditar Sofrendo com essa tristeza Que não quer parar Meu coração tão machucado E eu estou desesperado Querendo encontrar a razão Porque tudo acabou Te peço perdão Te peço perdão Mais uma vez Eu sei que errei Mas vou recomeçar Te peço perdão Preciso de Jesus Estende tua mão Estende tua mão pra mim Eu quero ser mais feliz Contigo meu Deus E de joelhos Eu imploro Ouve o meu lamento É que na contramão É que na contramão da vida Eu quis me esconder Fugindo de tudo e de todos Era assim o meu lamento Te peço perdão De repente o teu amor Me lavou por dentro Te peço perdão Senhor, Senhor Senhor, mais uma vez Eu sei que errei Mas vou recomeçar Te peço perdão Preciso desse amor Senhor, Senhor, mais uma vez Eu quero ser mais feliz Contigo meu Deus Te peço perdão Senhor, Senhor, mais uma vez Senhor, mais uma vez Senhor, mais uma vez Eu sei que errei Mas vou recomeçar Te peço perdão Te peço perdão Preciso desse amor Estende tua mão Estende tua mão pra mim Eu quero ser mais feliz Contigo meu Deus Eu quero ser mais feliz Contigo meu Deus Eu quero ser mais feliz Contigo meu Deus Você pode ser o maior ébrio Nas drogas um grande viciado O bandido mais temido Desta terra Malfeitor Ou exterminador Pode ser a pior prostituta Que frequenta o mais baixo cabaré Se a sociedade te rejeita Porém Jesus te aceita Como você Porque Jesus Pra o teu caso tem saída Só Jesus Cristo Vai transformar a sua vida Se para muitos Você já não vale nada Mas pra Jesus Você tem todo o valor Você hoje pode ser vitorioso E ter a sua bênção alcançada Ame a Cristo E deixe o mundo enganador E você será pra sempre O eterno vencedor Você pode ser o maior traficante Homicida Homicida, sequestrador e assaltante A pessoa mais errada que existe Um delinquente Que ultrapassa o limite Pode ser o pior marginal Salte a dor Semelhante a barra paz Se a sociedade te recusa Mas Jesus te abraça Do jeito que tu estás Porque Jesus Pra o teu caso tem saída Só Jesus Cristo É quem transforma a sua vida Se para muitos Você já não vale nada Mas pra Jesus Você tem todo o valor Você hoje pode ser vitorioso E ter a sua bênção alcançada Ame a Cristo E deixe o mundo enganador E você será pra sempre Um eterno vencedor Ame a Cristo E deixe o mundo enganador E você será pra sempre Em sua vida Um vencedor Um vencedor Ame a Cristo Obrigado.